Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jéssica Maria, eu sou médica veterinária. Aqui no canal vocês encontram um pouquinho sobre a minha rotina, meu dia a dia, minha vida e também conteúdos exclusivos sobre a medicina veterinária, como cuidar do seu bichinho e tudo que você precisa aprender sobre eles. Bom gente, hoje o vídeo não vai ser sobre bichinhos, tá? Hoje o vídeo vai ser sobre as compras que eu fiz na Shein, porque eu adoro trazer aqui experiência pra vocês boa, né? E foi a primeira vez que eu comprei lá, foi a minha primeira compra e eu assim, amei, tá? Gente, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo pra vocês o link do meu livro, tá? Pra vocês estarem adquirindo o manual completo pra cuidar do seu animalzinho, seja ele cão ou gato. Eu não sei por quanto tempo vai ficar disponível, porque eu liberei ele novamente, tô fazendo um relançamento dele, tá bom? Então assim, ele vai tá por um preço ótimo e vai ser exclusivo por um tempinho, viu? Corre e adquira o seu rápido, antes que acabe. Bom gente, hoje o vídeo vai dar uma quebradinha assim, não vai ser sobre a veterinária por si, né? Mas vocês sabem que no dia a dia eu vou falando algumas coisas, vou mostrando pra vocês coisas relacionadas, então fiquem por aqui, tá? Gente, ó, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que eu tô passando um suninho no cabelo, pra quem não conhece, é aquele negócio que clareia o cabelo, que deixa o cabelo mais loiro. Eu ainda tenho um pedacinho das manchinhas, das mexinhas de época, que eu descolori, que eu descolori assim, ó, essa parte aqui, eu tinha descolorido, então a época que meu cabelo era grandão, eu ainda tenho uns pedacinhos. Então eu tô passando de novo, eu vou gravar vídeo aqui no canal falando sobre. Vocês podem reparar também que eu não estou maquiada, como eu sempre estou. Eu não estou maquiada porque eu fiz uma micro, e assim, eu me desprendi muito depois da micro de maquiagem. Então se vocês quiserem, eu também posso estar falando sobre essa micro, eu posso falar com quem que eu fiz, como que foi minha experiência, enfim. Deixa aqui nos comentários qual que é o vídeo que vocês querem ver. Também se tiver algum vídeo que vocês querem ver sobre o tema da veterinária, sobre o tema de estudo, sobre algum animal específico, enfim. O que vocês quiserem ver, deixa aqui pra baixo, pra mim, nos comentários, que eu vou estar adorando gravar o vídeo pra vocês. Gente, não se esquece também de escrever e curtir aqui, tá? Se ainda não é inscrito, pra gente continuar fazendo vários vídeos interessantes pra vocês. Gente, falando sobre as roupas agora da Chey. Foi esses dois saquinhos que eu comprei. E assim, eu comprei essas comprinhas aqui da Chey. Bom, gente, eu comprei essas coisas na Chey porque eu queria ser um pouco mais saudável, eu queria começar a entrar na academia. Quem me conhece aqui do canal, que acompanha todos os meus vídeos, sabe que eu tenho psoríase. A minha psoríase evoluiu pra artrite psorase. Então assim, eu tô sentindo muita dor nas juntas, nas articulações. E aí por isso que eu queria ser um pouquinho mais saudável, por isso que eu comprei as roupas. Se vocês quiserem ver também vídeo de rotina, o que que eu tô mudando, o que que eu tô tentando ser mais saudável, eu deixo aqui. Eu tô pensando em gravar como se fosse um diário pra vocês, pra incentivar vocês também, né? A serem um pouco mais saudáveis, a se cuidarem mais. Então eu vou mostrar as compras. Gente, assim, ó, linda, perfeita, valeu muito a pena, já quero adiantar isso. A qualidade. Excelente a qualidade desses negócios aqui. E eu vou começar mostrando pra vocês o topzinho. bem, bem fechadinho aqui no saquinho. E eu vou mostrar os topzinhos pra vocês. Ó. Lindo. Maravilhoso. Vocês acreditam que de acordo com a cor é mais caro? É, foi, eu acho que foi um shorts, que eu queria um salmão, mas eu achei muito caro. E os topzinhos, eu confesso que eu não queria esse branco aqui não, porque eu não gosto de roupa branca. Assim, uma médica que não gosta de roupa branca. Sou eu. Por quê? Eu sei da minha capacidade de sujar uma roupa, então por isso que eu não gosto de roupa branca. Mas, fazer o quê? Era o único que tinha, e eu queria muito dessa recomendação que eu tinha achado, porque eu vi um perfil de uma menina, ela falando sobre essa marca aqui. Sobre essa loja, na verdade, desculpa, gente. Sobre essa loja aqui, e aí eu queria muito comprar dela. É uma menina que faz muita coisa interessante sobre exercícios. Se vocês quiserem seguir ela, o Insta dela, eu não sei, mas eu vou deixar aqui. Eu acho que o nome dela é Karol, gente. Se eu não estiver muito enganada, porque não tem muito tempo que eu sigo ela, mas eu tô amando o conteúdo dela. Então, se vocês quiserem se inspirar também, vai lá no Instagram dela. Então, aqui ó, esse daqui é preto. Eu achei tudo lindo. Confesso que o que eu gostei mais foi esse azul aqui. E o tecido dele, gente, parece ser diferente um do outro, sabe? Não sei se é só a cor, mas não sei, gostei desse tecido aqui. Mas são todos grossinhos. Eu não sei se eu tô muito louca. Esses aqui parecem um pouquinho mais plástico, sabe? Mais geladinho. Não sei explicar pra vocês. Uma textura parece um pouquinho diferente dessa outra aqui. Não sei se é só questão de cor de tecido, ou se realmente o tecido muda um pouquinho. Mas independente da mudança do tecido, eu gostei de todos. Achei a qualidade boa, não é transparente, ficou legal em mim. Eu vou gravar um vídeo também mostrando no corpo. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu pego e gravo um videozinho. Nem que seja pra postar ali no Instagram, dá alguns lookzinhos pra academia, tá? Eu ainda não comecei. Se alguém perguntar aí nos comentários, que eu tenho certeza que vão. Eu ainda não comecei a academia, tá, gente? Tava esperando as roupas chegar. Ela chegou com em torno de uns 15 dias. E eu vou deixar o valor que eu paguei aqui pra vocês. Eu lembro, gente, que eu consegui dividir, foi em 4 vezes, mas eu acho que dividi até em 6. A compra total, se eu não for engano, deu uns 300 e pouco. Ou foi uns 200 e pouco. Eu sei que, assim, a cada peça saiu mais ou menos por uns 20 e poucos reais. Comparado às coisas que eu compro aqui na minha cidade, foi muito em conta, porque a qualidade é excelente. Eu vou deixar os valores certinhos aqui pra vocês. Vou deixar enquanto que eu dividi aqui, mas eu acredito que dividia mais. Eu não quis dividir mais, porque eu não gosto de dividir coisa por muito tempo. Porque eu tenho a sensação que demora mais a pagar. E é, né? É verdade, não é só sensação. Então, por isso que eu não dividi em tantos. Mas eu vou colocar aqui pra vocês. Vou conferir certinho. Agora vamos pros shortinhos. Olha que lindo, gente. Ele tem aqueles negócios de bunda, tá vendo? Mas, assim, eu não queria mais negócio de bunda, porque bunda eu tenho demais. Porém, foi os que eu encontrei, que o pessoal falava mais bem, sabe? Foi a loja que eu gostei mais. Que o pessoal falava que era boa, que as trenhas eram de qualidade. Como eu tava com medo, porque tem umas coisas que você compra que é transparente, né? Aí eu resolvi comprar desse, porque eu já tinha visto gente comprando dessa mesma loja. Então, eu quis comprar dela. Mas, assim, eu amei. Era essa que eu falei que muda o preço, dependendo da cor dos trens. É, né? Fazer o quê? Sofro, sofro. Essa cor também é uma das que eu mais gostei. Eu acho que eu vou comprar novamente. Só pra eu comprar o salmãozinho que eu queria comprar. E eu amei, gente. Amei, amei, amei. Recomendei demais. Posso estar deixando aqui embaixo, na caixa de informações, o link, né? Dos trens que eu comprei, a loja, o código. Enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês comentarem muito, curtir muito aí e compartilhar esse vídeo, der pelo menos umas 500 visualizações, eu vou gravar outro vídeo mostrando as comprinhas que eu fiz na Aroma Cosmetic. Que é, eu comprei umas coisinhas, uns produtos pro cabelo. Vocês podem ver que meu cabelo tá muito fofo. Foi onde eu comprei o sunim também. Os produtos vieram de bastante qualidade. Dividem também em um preço bacana. E eu comprei um monte de produtos da Lola. Então, posso até fazer uma resenha pra mostrar pra vocês. O que eu tô achando dos produtos da Lola. Então, foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever se ainda não é inscrito, tá? Comentários aqui sobre o que vocês acharam do vídeo, o que vocês querem ver por aqui no canal que eu vou estar gravando. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!